Esse veículo que foi subtraído no dia em que o Marcelo sumiu, quando entraram na residência dele em Anápolis, foi encontrado ontem, no início da tarde, na cidade de Brasabrantes, a qual faz parte da 48ª CIPM em Goiânira. E ao entrarmos lá para verificar o veículo, encontramos um casal. Este casal, um, inclusive possui algumas passagens, a senhora não possui, e tudo indica que esse indivíduo também fez parte deste, até então, latrocínio. Então nós pegamos o veículo, encaminhamos para a Polícia Civil, juntamente com o casal, para que eles continuem dando prosseguimento à investigação e possam realizar as perícias necessárias no veículo. Esse casal teria tentado roubar o carro e por isso teriam matado o Alexandre, porque eu me lembro bem, o capitão, a família dele contou o seguinte, ele sumiu no sábado, no domingo, e aconteceu o aniversário da sobrinha dele de 5 aninhos, ele muito apegado à sobrinha, ele inclusive tinha feito o bolo do aniversário, e aí a mãe dele conversou com ele por mensagem no sábado à noite, e ele falou para a mãe, da forma ali que eles iriam combinar para se encontrar no domingo. Como ele não apareceu no domingo, a família foi até a casa dele, chegando lá não encontrou o carro e viu que faltavam alguns móveis, faltavam micro-ondas, um monte de coisa. Então, o que a polícia sabe até o momento é que realmente eles tentaram roubar o Alexandre, por isso ele teria sido morto? Isso, já tem dois indivíduos que foram presos pela Polícia Civil de Anápolis, pela GIH de Anápolis, eles até confessaram, e esse indivíduo que nós o prendemos ontem, também, ao que tudo indica, estava envolvido nesse roubo. Eles confessaram que foi um roubo realmente, eles foram roubar o Alexandre, e durante este roubo, eles, inclusive, sufocaram o Alexandre e o levaram, vindo a matá-lo posteriormente. Capitão, eles conheciam já o Alexandre, já tinham alguma informação antes do crime, ou escolheram ele de forma aleatória, e infelizmente, o Alexandre acabou morrendo por estar no lugar errado, na hora errada, como é que foi? Bom, segundo eles, foi de maneira aleatória mesmo. Perceberam ali uma fragilidade na residência, e até mesmo do Alexandre, e entraram na residência, vindo ali a subtrair os pertences de Alexandre, o levando. Ele realmente foi uma vítima da fatalidade ali, de mais um crime bárbaro praticado por esses delinquentes aí. Meu Deus, tão triste, né? Tão revoltante. Não basta roubar, os caras ainda vão lá e tiram a vida de um jovem como o Alexandre, e tantos outros que já perderam a vida por conta dessa criminalidade toda. Pra gente encerrar, capitão, o casal que foi preso ontem com esse carro, então, teria participação também no assassinato? É, o indivíduo que foi preso tudo indica que sim. Foi uma pessoa só, então? Sim, os dois foram encaminhados pra delegacia, pra que dê prosseguimento à investigação. Ao que tudo indica, o indivíduo está envolvido, a senhora não confirmou nada, falou que não tem nada a ver com o crime. De toda forma, ambos estavam de posse do veículo, e foram encaminhados pra delegacia, para o prosseguimento, pelo menos como receptação no caso dela, né? Já que o veículo estava dentro da residência dela. Obrigado. Obrigado.